Você, vou te fazer feliz, só prazer você sorpreender Você sorpreender Com o resto que me pediu, desenho que me esqueceu Eu entro bem, fala que você não sou eu A gente foi um tempo, aleluia, sacerdote Já que tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada Eu entro bem, fala que você não sou eu Confesso que me pediu, desenho que me esqueceu Eu entro bem, fala que você não sou eu A gente foi um tempo, aleluia, sacerdote Já que tem nada, não tem nada, não tem nada Eu entro bem, fala que você não sou eu Amiga e amor, meu coração e muita gente que morou Você cuidou e não me demprecia, Deus te quer O que você te muda, você é o amor A turma de fé é a vida e a vida que você te muda O negócio é maravilhoso e a outra conta com o lar Sou apaixonado e eu ainda não sei o que você Corre bem a graça, não salto por nada, só quero te atuar Sou negosa, amarei de piada, a outra conta com o lar Sou apaixonado e eu ainda não sei o que você Corre bem a graça, não salto por nada, só quero te atuar Corre bem a graça, não salto por nada, só quero te atuar Só mais uma vez, faz amor comigo Se você quiser Pode ser Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Pode ser No sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Pode ser No sigilo Isso Isso É Por que você Não se 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 Eu me apaixonei Que a minha vida Eu me apanhei Não me arrapegar Mas eu me afeguei, eu jamais te ouvi Eu ainda não me dei, eu me afeguei Eu ainda não me dei, eu me afeguei Eu ainda não me dei, eu me afeguei Eu ainda não me dei, eu me afeguei